Música Iniciei minha militância política no movimento secundarista, quando eu tinha 13 anos de idade. Depois participei do movimento sindical, no sindicato dos gráficos, em primeiro lugar, e depois nos metroviários, onde eu fui secretário-geral do sindicato. Depois fui candidato a vereador, aqui na cidade de São Paulo, pelo PT. Fiquei primeiro suplente, assumi, quando eu apresentei o projeto do bilhete único, que foi aprovado na Câmara Municipal e vetado pelo Paulo Maluf, que era o prefeito. Depois fui deputado estadual, deputado federal, por duas vezes. E nesse período do governo da Marta, fui secretário de transportes, onde nós iniciamos a implantação do bilhete único e de todo o sistema de transporte na cidade. E depois na Secretaria das Subprefeituras, onde então implantamos as 31 subprefeituras com autonomia e com orçamento próprio. A gestão Kassab é uma gestão das promessas não cumpridas. Ele prometeu muita coisa durante a campanha, eram aqueles filmes maravilhosos, e hoje a população, principalmente da periferia de São Paulo, está arrependida da situação. E, além de tudo, o Kassab conseguiu tornar a cidade de São Paulo uma das cidades mais caras do mundo. Tem pesquisa que diz que nós somos a décima cidade mais cara. E essa cidade cara, ela vai no bolso do paulistano. Ela vai lá e tudo aquilo que o Lula melhorou na renda das pessoas, o Kassab está tirando do bolso dessas pessoas com aumento de impostos, com aumento da tarifa de ônibus, com uma péssima condição de saúde e de educação. Então, a situação na cidade de São Paulo é uma situação calamitosa do ponto de vista dos serviços públicos e, consequentemente, nós temos visto uma má situação também do ponto de vista do custo de vida na cidade de São Paulo, que é muito caro. O transporte na cidade de São Paulo, a gente não precisa nem falar muito, porque todo mundo sofre na carne a questão do transporte. As pessoas hoje em São Paulo pagam a maior tarifa do Brasil, 3 reais, é a tarifa mais cara em todo o país para o sistema de transporte público. E é um transporte demorado, lotado e com péssimas condições de trânsito, onde as pessoas ficam muito tempo dentro do veículo. Acaba acontecendo o quê? As pessoas acabam comprando um carro para poder tentar escapar do transporte público, ainda que seja um carro usado. Ou comprando moto, que é super perigoso e mata muita gente aqui na cidade de São Paulo. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Um investimento pesado no transporte público. Vamos retomar os corredores de transporte para que a população tenha o acesso rápido através do ônibus, vamos melhorar a qualidade do ônibus e vamos reduzir o valor relativo da tarifa. Hoje em dia, em São Paulo, quem ganha o salário mínimo gasta 30% do seu salário com o transporte. Nós vamos garantir que nos próximos quatro anos, nós vamos reduzir de 30% do salário mínimo para 15% do salário mínimo o gasto com o transporte mensal. Barateando a tarifa, fazendo um transporte de melhor qualidade e garantindo o transporte público. Que essa é a principal decisão que a prefeitura precisa tomar no próximo período. Assim como a saúde, a educação na cidade de São Paulo também faz com que as pessoas acabem tendo que gastar mais do seu orçamento para ter uma educação de qualidade para os seus filhos. Veja você, hoje em dia, as avaliações feitas na cidade de São Paulo colocam a educação de São Paulo com uma péssima qualidade. Ou seja, as crianças saem da escola muitas vezes sem saber fazer as contas, sem saber escrever de uma forma correta. E isso deixa os pais numa situação de que acabam tendo que gastar dinheiro do seu bolso para aquilo que o estado, ou no caso a prefeitura, deveria colocar, que é uma escola de qualidade. Nós temos visto muitas escolas abandonadas, sem controle da direção da escola, sem autoridade dos professores. Então nós vamos reorganizar o sistema educacional em São Paulo, valorizando o professor e valorizando a escola. Isso é fundamental. Vamos recuperar várias iniciativas do governo Marta, como por exemplo o transporte escolar gratuito, que hoje não existe mais praticamente na cidade. Hoje a mãe vai procurar uma perua escolar e ela é obrigada a gastar mais de R$ 100 para que seu filho vá à escola. Sem falar das 147 mil crianças sem vaga nas creches municipais, que foi promessa do prefeito Kassab, promessa que não foi cumprida pelo seu governo. Nós vamos resolver o problema das creches contratando, comprando casas que sejam na periferia da cidade, em locais de fácil acesso, para que as mães possam colocar seus filhos. A prefeitura tem recursos e pode fazer o atendimento na educação de qualidade. Nós na área de saúde, nós vamos ter que investir muito para transformar a saúde de São Paulo em uma saúde que dê segurança ao cidadão. Hoje em dia, aqui em São Paulo, as pessoas acabam tendo que contratar um plano de saúde porque elas não têm segurança de que vai ter um médico no posto de saúde. Quando elas vão fazer um exame, um exame médico, elas ficam mais de 120 dias esperando e quem diz isso não sou eu, é o Tribunal de Contas do município. As pessoas, então, não sabem quando vai fazer o exame. Quando precisa de um hospital, então, ela fica numa fila que não tem a menor ideia de quanto tempo vai demorar. O Kassab prometeu três hospitais na cidade de São Paulo, não iniciou a obra de nenhum. Então, nós vamos precisar fazer um investimento e uma melhoria na gestão da saúde em São Paulo. E para isso, nós vamos chamar os melhores técnicos, os melhores médicos com experiência em saúde pública, com experiência na gestão da saúde pública, para que a gente possa, de fato, melhorar as condições de atendimento na cidade de São Paulo e as pessoas tenham segurança de que vão ao posto de saúde, vão à AMA, vão ao hospital e serão atendidas dignamente. Aqui em São Paulo, nós queremos aplicar os programas do governo federal. São programas que vêm melhorando a renda do povo brasileiro, que reduziram o desemprego, que têm garantido uma vida melhor para milhões de brasileiros. Só que aqui em São Paulo, esses programas não são aplicados. Veja você, a própria Copa do Mundo, que vai ser realizada aqui em São Paulo, nós não temos nenhum programa de transporte na Zona Leste para atender o deslocamento e para melhorar a vida da Zona Leste. Nós não temos nem sequer programa de formação de mão de obra, nem programa de hotelaria para atender os visitantes. Nós precisamos investir nisso e investir também na educação e na saúde, como o governo federal tem feito. Nós podemos trazer para cá esses programas de sucesso do governo federal, dando melhores condições de estudo e de saúde para as nossas crianças e para toda a população. E, por fim, nós precisamos também garantir a aplicação dos programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Família e a Tarifa Social de Energia Elétrica, que não são aplicados em São Paulo porque a Prefeitura se recusa a fazer o cadastramento das famílias que têm esse direito. Legenda Adriana Zanotto